Sobre essa prisão, ela aconteceu no dia de ontem, foi encerrada o flagrante aí já durante a madrugada. Esse rapaz de Brasília, como o Douglas mesmo disse, há cinco anos em Goiânia. Os vizinhos já reclamavam da questão do odor da erva, da maconha, né, já sendo utilizada por ele. E ele tinha essa plantação no quintal. Não era nada escondido, muitas pessoas cultivam aí escondida em estufa, dentro de casa, com o sistema todo projetado pra isso. Mas ele tinha essa plantação aí tranquilamente no quintal, onde ele cultivava. Tinha um pé aí que já estava aí, já quase 1,80m, pronto pra ser dissecada, tirado as folhas dissecadas e preparado aí pro fumo. E como sempre, a desculpa que era pro consumo próprio, só que neste caso, ele foi além, né, tráfico de drogas. Sim, a questão do tráfico de drogas, do artigo 33, ele é bem complexo. Às vezes as pessoas não conhecem muito bem. Se você fuma um cigarro de maconha e oferece pro seu amigo, você já vai estar praticando o crime de tráfico de drogas. Você ofereceu, mesmo que seja gratuitamente. E o fato de você cultivar, semear ou fazer a colheita, também caracteriza crime de tráfico de drogas no parágrafo primeiro, inciso segundo. Então o crime aí, como ele é um réu primário, não tem antecedentes criminais, ele pode pegar de 5 a 10 anos de prisão. Uma pena pesada. E as pessoas às vezes criticam, reclamam a questão da erva que é pra uso. Tem as questões que as pessoas falam pra uso medicinais. Mas o nosso país era totalmente proibida. E no caso aí, ele foi enquadrado nessa tipificação do artigo 33, vai responder à justiça e a pena pode ser pesada pra ele. Ele argumentou que em Brasília ele já fazia esse cultivo, mas não tinha tido problemas. Estava aqui há 5 anos. Segundo ele, não era há 5 anos que plantava, fazia o plantio de maconha. Mas os pés estavam bem grandes, muito bem cuidados, que demonstram a experiência dele no assunto em cultivar erva. E agora vai responder à justiça pelo crime. É porque a gente sempre vê, quando acontece esse tipo de apreensão, a droga sendo cultivada em apartamentos, em locais fechados, com a iluminação adequada. Ali não, ele tinha todo o cuidado de tirar a planta do sol, pôr no sol. Então ele tinha as técnicas pra poder fazer o cultivo. Sim, nós já fizemos algumas apreensões de pés de maconha. E a planta estava realmente feia, toda mal cuidada. A pessoa não tinha ali o tato pra mexer. E ele realmente mostra uma destreza, uma habilidade muito grande. Algumas estavam em vasos, né? Então é justamente pra tirar do sol, colocar no sol, evitar a luz. Então ele sabia o que estava fazendo. É uma questão que ele já tinha conhecimento. Segundo ele, não vinha aí dos 5 anos não, mas a gente acredita que já vinha de algum tempo. Tinha algumas mudas bem pequenas, que essas aí foram descartadas, porque não compensava levar pra constatação. E agora ele vai responder à justiça. A gente espera que ele tenha agora entendido a situação, como funciona aqui em Goiânia. E não cometa mais o crime. Caso contrário, nós agiremos novamente. Comandante, agora fica aquela dúvida, né? Ele fala que é pro consumo próprio, mas 11 pés pro consumo próprio, de repente ele poderia estar distribuindo pra amigos, né? Fazendo ali uma rodinha, como você disse. Só de você entregar o cigarro de maconha pra outra pessoa já configura tráfico de drogas. Sim, ao pé da letra, à luz da lei, quase todo usuário é traficante. Porque dificilmente ele fumou sozinho. Oferece pro irmão, pra namorada, pro amigo, pro grupo de amigos da faculdade, escola, onde ele estiver. Então, à luz da palavra, ao pé da letra, quase todo usuário poderia ser enquadrado como traficante. No caso dele, ele disse que era pra seu próprio consumo, que não passava pra ninguém. Mas nós temos informações aí dos vizinhos que havia, às vezes, aglomerações de pessoas lá pro uso do entorpecente. Então, ele era ali um pequeno fornecedor. A quantidade de drogas que tinha ali plantada pra ele manusear também era grande. Pelo conhecimento que ele tem, ele tava cuidando das próprias plantas dele, até pra ter, segundo ele, uma qualidade melhor do produto pra ele consumir, porque o produto vendido, segundo ele, tá abaixo da qualidade que ele espera e que ele é acostumado em Brasília. Então, ele é exigente ainda, né, com a qualidade da droga que consumir. Só pra gente encerrar a importância da participação da população nesse tipo de denúncia. Sim, nós contamos com a população goianiense. Nós temos aí o nosso WhatsApp, Romul Denúncias, que é o 995749570. Nós temos recebido várias denúncias através dele e todas são verificadas. E graças à população que está do nosso lado, nós temos conseguido chegar aí a várias situações de crime, onde são levados à justiça e responderão por isso.